O grupo de escoteiros coroados realizou a abertura das atividades do ano com solenidade especial no parque de exposições. A entrega da medalha de honra ao mérito Cruzeiro do Sul, a mais importante com decoração dentro do movimento. A lobinha Luísa Cola Massur recebeu a medalha Cruzeiro do Sul emocionada ao lado de sua família. Ela representa todo o nosso esforço e a caminhada pela gente na Alcateia. Para os pais, o movimento escoteiro é uma oportunidade de aprendizado e formação para a vida futura. Dá para ver que aqui eles trabalham diferente, eles procuram algo maior, como buscar mais responsabilidades, eles pretendem alcançar os seus objetivos aqui e eles conseguem. Eles são muito bons nisso e eles conseguem. Isso é uma conquista não só dela, mas nossa também. E nós tentar formar um cidadão e devolver para a sociedade um cidadão do bem. Um cidadão, como diz minha filha, fazer o bem sem olhar para quem, sempre ajudando o próximo. Na família todo mundo é escoteiro? Todo mundo é escoteiro. As atividades começaram com a entrega da medalha Cruzeiro do Sul e também com uma ação dos escoteiros contra a dengue. Como escoteiro a gente não poderia deixar realmente de vir e auxiliar a comunidade, tendo em vista que é a nossa casa, né? Então não podemos, nós temos que ajudar a combater o mosquito e fazer a diferença aqui no bairro. O chefe Artemio Lasta destacou a importância da entrega da medalha Cruzeiro do Sul, que coroa as atividades do grupo que forma cidadãos responsáveis para a comunidade. Envolve muito conhecimento e dedicação, desde afazeras em casa com os pais, escola, catequese, aborda uma apanhada geral da criança.